E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o DC Play. E galera, o Leandro postou um vídeo fazendo a minha nova skin do Minecraft, né? E eu vou ver se eu vou mostrar pra vocês, tá? Galera, ele postou o vídeo fazendo a minha nova skin, né? E é, ele já mostrou a skin na Thumb, né? Então bora lá fazer o React. E galera, já estamos aqui pra consolar. Galera, antes de eu começar o React, eu sei que era pra eu ter postado um episódio de... Craft Mundo, hoje, né? Porque tipo, você percebeu que um episódio de Craft Mundo, outro vídeo normal. Um episódio de Craft Mundo, vídeo normal. Craft Mundo, vídeo normal. Só que dessa vez, né? Como eu fiz uma postagem, o próximo episódio vai sair só terça-feira por causa disso, né? Mas vai voltar tudo ao normal, tá? Vou postar esse negócio, porque tem alguns atrasos. Eu gravei um episódio de Renocraft com o Leandro e aí, é... Aí o próximo episódio vai sair só... Só, é... Terça-feira, tá, galera? Então bora lá pro React. Vou despausar aqui. E aí, pessoal, se você entrou nesse vídeo, é porque você já viu. Eu vou fazer uma nova de quem pudesse player. E o que eu vou fazer é isso, porque ele me impediu, né? Então, chega de enrolação e vamos lá. E pra quem não sabe, essa é a skin que ele... Galera, eu não tenho olho azul. Eu não tenho olho azul, mas eu tenho a skin de olho azul porque azul é a minha cor favorita, né? Tá querendo fazer, né? Tá querendo... Querendo, né? Querendo querer? Mas... Você existe? E eu vou manter algumas coisas no... Na skin antiga dele. Então, tipo, ele quer essas ruvas, né? Sem manga. Epa! Sem manga. Então, bora tentar botar isso daqui. Então, eu já tô aqui no skin editor 3D. Né? Olha, fala aí, chique. Esse... Coisa aqui não dá pra virar, eu acho. Não dá ver. Não dá pra virar. E como é que eu pego a skin display? É... Nesse mais. Grosso, né? Tá. Vou pegar a skin dele aqui, né? Cadê a skin dele? Tá, tá, tá aqui. Tá, já peguei a skin dele com o capuz e tudo. Essa fita meio precisa. Então, vamos ao trabalho, né? Sim. Primeiro, ele quer olho azul. Tá. Bora tentar fazer o máximo pros... Para! Tão buzinando aqui. Para, mano! Para de buzinar! Tô tentando fazer mal, viu? É... Raiva, cara! Tá, o que eu posso fazer? Ele... Pega aqui, né? Bora... Tá, tamo... Tamo tirando... Um casaco que tá fazendo 44 graus. Tu não sabe como é? Na vida real. Mano, por que que usa casaco, mano? No calor desgramado. Eu tenho que fazer isso. Enfim, é o que tá no meu. Té, eu não posso dizer nada, né? Porque... A minha skin, ela tem um negocinho assim. E tá torto, hein? Tá torto, hein? Tá torto, hein? Tá torto, hein? Falei, tá torto. Tem que ser perfeito. Ah, eu não vou mudar o negócio, não, tá? Preguiça. Preguiça. Eu não vou mudar ainda. Por que? Porque preguiça. Agora eu vou tirar o corpo deles. Pra fazer isso. Eu não posso usar o balde, senão vai acontecer isso. Eu tenho que fazer isso. Sim, mesmo se eu botar, vai estragar tudo. Eu vou tirar isso. Eu vou tirar isso. Ó. Os mangas já não tem, né? Os braços... Só cotoque. Tá... Como tá mostrando aí na tela, né? Ele queria luvas. Só cotoque. Parece mencionar aqui uma luva. Essa cor tá boa, né? Tá. Parece... A luva... A tua parte de nariz, como é que você mostra? Tô. Nossa. Tá copiando alguém, né, mãe? Tô copiando ninguém, cara. Tá copiando alguém, né? Eu não tô copiando ninguém. Ninguém pode saber. Tô copiando ninguém, cara. Tô tentando colocar ninguém, né? Ninguém sentiu isso, ó. Não, né? Ninguém pode saber. Ele vai manter detalhes da esquentinha aqui. Quer saber? Mano, eu tô... Ele vai fazer um vídeo sobre isso. O reino creche com um tênis, cara. O reino creche. Botar. Fazer tipo uma escadinha. Ó. Tá da hora. Ah. Vamos fazer isso. Pera aí. Vamos fazer isso. Então, muito feio. Tá. Eu vou fazer a mesma coisa que tem em cima. Mano, calor do caramba, cara. Muito calor. O calor tá criado de ninguém aguento, mas tá dentro de casa. O ventilador, o tempo. O pé se encheve aqui na hora. Eu tô quase passando. Muito quente, cara. O primeiro jogador tá na minha. Então, agora eu vou tirar o corpo dele. O tronco. O tórax. Vou posicionar. Agora. O que que podemos mais arrumar? Acho que tá na cor, né? Óbvio. Se eu selecionar um pouquinho. Eu vou fazer um negócio com a cor. Aí eu vou escurecer. O que que é isso? Não, eu vou deixar o seu gosto. Tu vai te fazer detalhes, né? Eu não sei se ele vem aqui com o capucho, eu vou mandar as duas versões pra ele, o que ele mais gostar ele bota Tá, agora eu vou fazer um detalhezinho aqui Não mudou nada, mas tá melhor do que antes Nossa Ah, eu esqueci Eu sempre ia tentar isso Hum, acho que vai ser mais bonito Nossa, o áudio faltando de nada Tá, e eu voltei, acho que ficou assim Então, o que vocês acham? Foi linda, linda, linda Eu achei meio medieval Então eu vou salvar aqui Já salvei, agora eu vou botar a versão de capuz inteira Vou botar a versão de capuz inteira Tá Eu vou botar a versão de capuz inteira Não sei Não sei Deixa o like, né E se você não gostou Vou deixar o like Deixa o like também E esse foi o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Se não for Despera Vai puxar seu pé A noite Tchau E galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E terça-feira Chega o episódio 8 De Craft Mundo 2 Tá, galera E esse foi o reaction, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe o like Se inscreve no canal E ative o vídeo Para você não perder nenhum vídeo E esse foi o vídeo, galera E esse foi o vídeo, né Tchau